A atenção, foi dada a partida para o sétimo pare do programa. Boa largada. Vai tomando a ponta, afetuoso, vai livrando um corpo inteiro de vantagem. Assim os covedores terminam a reta oposta, entram pela grande curva. E na ponta, afetuoso, mantém um corpo inteiro. Hopfliwiner passou para a segunda, lá por fora, correndo em terceiro, o desejado gás. Assim os covedores terminam a reta oposta, entram pela grande curva. O afetuoso mantém um corpo inteiro de vantagem. Hopfliwiner corre em segundo, desejado gás, corre em terceiro, em quarto, o Tom Lee. Na última colocação, vai correndo o Vip Thunder. Assim passam a correr na segunda metade da grande curva. Vão se aproximando da reta final. Afetuoso mantém um de luz de vantagem. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final da prova especial. Corro Paco, lá por dentro, afetuoso, tem um corpo inteiro de vantagem. Hopfliwiner e capo fora, desejado gás, tem luta pela segunda colocação. Vão cruzando a certa dos 400 metros finais. Afetuoso saiu tirando na frente, 2 e 3, copo de vantagem. Capo fora, Vip Thunder. Vai ganhando o terreno, vai tentando e vai tomando a segunda colocação. Correu para dentro. Tom Lee vai sendo arrancado para fora. Vão cruzando a certa dos 300 metros finais. E lá, apresenta afetuoso. Mantém um corpo inteiro para Vip Thunder, que vem forte por fora. Vem agora tentar a primeira colocação. Estão brigando cabeça com cabeça. Vip Thunder dominou. Livrou meio corpo, um corpo inteiro. Cruza a faixa final. Primeiro Vip Thunder, segundo afetuoso. Depois, Tom Lee. Hopfliwiner, desejado guest. Vamos aguardar para cá.